E olha, um boi solto na pista provocou um acidente hoje de madrugada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros em Junqueirópolis. Segundo informações da polícia, gente, o carro que estava sendo dirigido por uma mulher atingiu o animal que atravessava no meio da pista. A motorista teve ferimentos leves. Já um homem que estava no banco do carona ficou gravemente ferido e foi levado para a Santa Casa de Gracena. O animal morreu. A polícia vai tentar identificar o dono do animal.